Fala aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Baldur's Gate 3 e eu coloquei a adaga da vaca, a adaga carmesim, no Astarion. Pelo que eu vi aqui, galera, ela é um pouco melhor. Pera aí, é essa aqui? Essa aqui é qual? Ué! Qual que é melhor? Golpe certeiro, criatura atingida por essa arma se torna vulnerável a dano perfurante. Eita, moleque! Então, pera aí, pera aí, pera aí. 13, 13? Ah, ele consegue. Só que ele gasta ação bônus, né, galera? É isso? É isso mesmo. Pô, só que ficou legal, hein, mano? Espada curta, que é muito boa. E a sede de sangue. Nossa, mano. E eu posso arremessar essa porcaria. Caraca, velho. Vamos sair daqui, galerinha? Vamos? Eu consigo ir lá pra... Pera aí. Masmurra do Kasdor. Orla, portão de Baldur. Rocha do Draco. Já achei. É, esse aqui realmente a gente não precisou combater, né? Então, suave. Quem tem a bota que não... All Night. Oxê! Ué! Ué! Ué, mano. Ué, não entendi, galera. Caramba! Juro que eu não entendi, mano. Dev, vamos... Nossa, vai ter um monte pra gente matar, hein? Fraqueza contra fogo... É, só que se eu botar fogo aqui, né? Ah, que se dane, mano. Vamos arregaçar isso aqui, cara. Não, não, não! Não, não! Vamos lá, Gu! Ajuda a nós! Galera, por que será que eles me atacaram, né? Não tem muito sentido. Elementais? Que nível que é? Quatro? Toma, vagabundo. Matar ele primeiro, né? Isso é forte, hein, cara? Então toma essa aqui de fogo, ó. Tário! Olha o tanto de ceboso! Mano! Tá muito alto o jogo, galera? Tá muito alto o jogo, galera? É, esse gol aqui vai morrer. Gal! É fogo também, esses merdinhas aqui? É fogo. Ah, deixa eu pensar aqui. Mas onde tá esses aqui? Ah, tudo aqui. É, vai ter que esperar juntar. Então, enquanto não junta... Junta... Mano, 58 é uma magia básica. Meu amigo, galera. É sugada, cara. Ué, gay, eu acho que é gay ou não é? Gay. Ah, é gayle que fala. Em inglês correto, acho que é gay. Eu acho, tá? Mas fala gali mesmo. Se dane essa merda, né, cara? Não tem problema. Tá, então aqui, ó. É astarion. Vamos matar isso aqui. Imune à prostração. Boa. O anjo mata esse aqui. Tenta, né? Boa. Meu bem. Certo. Você consegue ajudar ali? Não, ali um Fireball vai matar todo mundo. Tem mais um aqui? Então ataca esse aqui. Vocês conseguem matar esse aí? Não consegue nada, cara. Toma, seu merda. Vai pra vala. Aí o Night Foca esse bosta aqui. Crítico. Ô, louco, mais um ataque. Roubado. Roubado, mano. Caramba. Ó, o gali já mata três aqui agora, ó. Ó, oitenta, bicho. Tá maluco. Tá, esse aqui morreu. Astarion. Ué, quem que atacou ele? Tem alguém ali? Quem? Que merda aqui, ó. Você pode passar, é... Já era. Muito forte, mano. Boa, molecada. Pra venda. Uma capa. Quando uma criatura causar dano ao portador, é... A menos de dois metros, ela sofrerá queimadura. Roubado. Isso aqui não é ruim não, viu? Peraí, peraí. Esse efeito pode se acumular. Então, ó... Então, ó... Dois aqui já, pra acertar, crítico. É isso? Sim. O gali não. Não tem nada a ver pra ele isso aqui. Ah, pra ela. Ah, dando a mesma coisa. Acho que eu prefiro esse dano aqui de ácido nela. Essa capa aqui dele... Nossa, muito forte, cara. Mano. Cura os ghouls, vai. Mas eles não curam. Mentira, cara. Tira essa merda dessa visão. Horrível. Quem que usa essa visão aí, cara? Ninguém. Bem, matamos todo... Aqui eu não vim. Opa, aqui eu não vim, galera. Tem uma porta aqui. Já chega batendo aí, cara. Aqui a gente... Peraí. Junta aqui, gente. Junta aqui. Entra aí. Isso. Olha. Vamos dar uma olhada aqui, então. Oxi. Lorna. Ah, a friendly face at last. Are you going to the party as well? I know. A bit strange, isn't it? Você deu muita sorte e seu acompanhante era um vampiro. Desaprova. O que? Por que eu estou aqui? Por que eu ainda estou aqui? Ele poderia ter me por cima do meu cabelo qualquer vez que ele gostou. Mãe, eu posso? Eu estou positivamente starved. Ele pareceu muito interessado em minhas costas. Eu pensava que era apenas o seu negócio, se você me derrubar. Você não tem ideia. Você sabe o que? Eu posso dar essa partidão uma missa. Muita mais pesca no Chianthar. Se você vê ele, não diga que eu estava aqui. Só diga-lhe que eu... eu não estava pronta para estar em uma relação. Eu tenho certeza que ele vai entender. Isso aqui é muito bizarro, hein? Mano, que loucura isso aqui, cara. Ah, essa parte que a gente passou, né? Ué, para onde ela vai? Eita, tem... Uma porta aqui? Olha, mas morra de Casdor! Que a gente não tinha conseguido abrir a porta. Ah, legal! Manjei, cara! Então volta, volta! Isso mostra que a gente poderia ter chegado na massmorra por aqui. Saca? Bacana, né? Bacana, né? Vem por aqui? Esse caminho aqui a gente não fez, né? Quanto tempo eu não acho isso aqui, mano? Não sei não, hein, galera. Isso aqui está estranho, cara. Não, o caminho é só até aqui mesmo. Passe essa flecha para o Astarion. Essa também, essa também, essa também. A de gelo deixa comigo. terra luta! Os�ros que acaram né? Passe essa de mira-a! Modelingos! Alcançam! Opa, coisa ou a podría? Olha aqui! Sai! Passe essa relação! Vamos gardens! Passe essa reunião! Seja agora! Caramba, mano. Na taberna, não. Quer ver? Sim, aqui mesmo. Nossa, meu amigo. Bem, agora. Eu consigo matar esse vagabundo agora? Verdade, né, pessoal? A gente nem viu isso aqui, mano. Vamos lá, de novo. Não, mas eu destruí o coração dele, jogo. Vixe, o jogo bugou. Nem vou tentar mais, mano. Pode esquecer, galera. Mano, olha o tanto que sugou ali. Pô, você vai morrer agora, cara. Você vai morrer agora. Ah, o jogo tá bugado, galera. Porque... Eu não acredito, mano. O jogo crashou. Ah, é muita zica, né? Eu quebrei. Tá, o jogo bugou. Ou tem mais alguma parte dele... Em algum outro lugar. Não é possível. Vou dar uma última olhada aqui. Ai, não acredito. Uma missão vai falhar por causa de um bug. Escroto, mano. Vamos lá entregar a missão do palhaço pingo? O que é isso? O que é isso? Ah, entendi. Ah, tudo bem. É... Começa assim, ó. Um, dois, três. Puts, matou ela. Tá, o gale tava bugado. Surpresa. Ah, tá. A gente foi surpreendido, mas... Ah, ela não é, tá? Por causa do amuleto ou anel, se eu não me engano. Não vai ajudar não, guerreiro? E aí? Ou a Starian preso também. Legal. Como a gente vai descansar? Toma aí, ó. Não sofre dano psíquico, né? Que eu lembro aqui. Que eu lembrei. É... Sugou nada. Esse ataque dele é muito louco, né, mano? Caramba. Eu acho que essa reação não tem custo. Será que eu tô viajando? Levitar. Arrubadinho, hein, cara. É mesmo? Toma aí. Ó. Ah, maluco. Deixa eu salvar, que esse jogo é maluco. Vai que dá aqui, tipo assim, eu falhei a missão principal e da game over porque eu fui pra outra área, né? Vai saber. Eu até poderia olhar aqui nesse começo aqui da cidade, se tem algum item bom pra gente comprar, mas eu olhei tudo, tá, galera? Não tem mais nada. Sobrou grana mesmo. A gente pode dar uma revisada no equipamento, né? É o máximo que a gente pode fazer. Ele não vende, né? Ele vende? Eu acho que não. Queria matar esse vagabundo aqui. E aí, Cobalt. O que você tem pra nós, cara? Invisibilidade eu quero. É mais nada de bom. O resto... Deixa eu vender aqui o lixo, rapidão. Aguenta aí. Pronto, não tinha mais nada. Fala com ela aqui. Aqui. Olá, meu pequeno cavalo. Ah, perfeição. Isso é apenas o que eu preciso. A sua carne tem alguns bens de rato. E seus rato estão perdendo. Mas essas são problemas minores. Eu vou fazer mais descobertos do que antes. Quando ele foi famoso, ele agora se tornou legendas. É um circo bem grande, como você planeja sair da cidade? É chamada mágica, garoto. Apenas. E eu, você, você delectável vintagem. Ah, e se você for o absoluto, tenta não acabar com os povos dribbelos. Você é tão bonita, apesar de tudo. Aê, moleque. Completamos essa merda, cara. Finalmente. A gente vai ter que falar com a Laziel também, né? Tem muita coisa pra gente resolver, hein, cara? Ó. Luvas de poder mágico. Ao conjurar uma magia que exige uma rolagem de ataque, você pode aceitar uma penalidade de menos cinco na rolagem para causar um D8 de dano. Horrível. Quem que vai tirar menos cinco de chance pra acertar? Haha. Me matei. Me matei. Pra pegar uma merda dessa, cara. Eu não acredito, galera. Pô, tudo bem, né? Mas, mano, a gente encontra a última parte no late game. Lá embaixo a cabeça dele. Não curti não, mano. Por que que não poderia ser assim? É... Quer ver? Só causar um D8 a mais em todas as magias. Pronto, cara. Pô, é um item forte, um item raro. Bem, eu não curti. Não sei vocês aí. Aqui eu já passei, ó. Quer ver? Aqui já foi tudo também. Aqui já foi tudo também, galera. Não tem mais nada que a gente possa comprar, tá? Peraí, essa armadura aqui é uma roupa? Não. Esse escudo aí foi eu que vendi. Realmente. Ah, isso aqui eu quero. Peraí. Isso aqui no final pode ajudar. Pode ajudar. Blasfêmica. Ah, eu tenho grana, né? Pode comprar tudo aí que dá. Agora uma coisa que a gente precisa realmente comprar. Poção de cura. Foi tudo, mano. Foi quase tudo. Correio, acampamento ali. O correio vende alguma coisa, não vende ou não? Deixa eu ver. Ele vende, parece. Não, não vende, não. Não vende. Tá, aqui tem um pessoal que a gente pode comprar, tá? Você vende, cara? Ou só porcaria? Não, não tem, não tem. Valeu, valeu. Nem arrisca naquele ali, mas aqui a gente pode comprar cura. Que é certeza. Carmen moda, não vende cura. De ferramenta? Deixa eu ver. Ah, já temos bastante também. Tranquilo, mas eu poderia comprar aqui, hein? Interessante. Aí tem ele. O que você precisa? Não. Isso aqui a gente que vendeu, né? Parece. Essa aqui foi eu que vendi. Essa luva aqui foi eu que vendi. Opa! Moleque! Essa... Opa! Comprar tudo de bom que dá. Ó, tem cura aqui. Tem quatro da grande. Excelente. Pode comprar tudo isso aqui. Mano, olha isso aqui, galera. Tá aí. Valeu, cara. Ih, tem mais alguém no andar de cima, não é? Cadê o andar de cima aqui? Aqui, ó. E aí, cara? Você vai entrar aí, Knight. Opa! Opa! Velocidade! Olha quanta cura! Essa aqui eu nem vou comprar, mano. Eu vou comprar todos os ingredientes porque a gente tá rico. E vê o que a gente consegue aí fabricar mais, tá? É que a gente não tem mais pra onde gastar dinheiro. Então, gasta tudo que der que se dane. Ó, poção. Cura superior. Pode fazer. Ah, essa aqui é boa também, né, mano? Ajuda. Elixir. Psíquica. Eu acho que o final vai ser dano psíquico. Com certeza pode ser... Ah, não precisa. Também não. Bem, por enquanto. Bem, compramos bastante cura, né, mano? Isso que importa. Agora, será que eu posso descansar não da game over? Sei não, hein? Espero que não. A gente agora vai falar com a Laziel. Ok? Com a Laz... Prosseguir. Com a Laziel. Separar os itens certinho nos personagens. E depois a gente já vai pro final. Ae, cadê a Laziel, mano? Cadê? Ai, meu bem. Você tá aqui, cara. Não. Não é na natureza de Githyanki que dizer... Obrigado. A nossa língua nem tem uma frase para ela. Kraith Karnshaan é o mais próximo equivalente que eu conheço. Que os inimigos conheçam a agonia. Mas depois de me liberar de Aurem, tem apenas uma resposta adequada. Obrigado. Sinceremente. Não. Bem, bom então. Vamos continuar. Ae. Agora que é, né? Quem que a gente vai tirar, pessoal? Olha, eu vou ser bem sincero, mano. Será que eu tiro a Umbralma? A Umbralma, galera? O que vocês fariam? Nossa, é muito ruim, né? Quatro personagens. Sabe por quê? O Zé Mané aqui, ó. Tem dano em área, mano. E ajuda pra caramba. Não queria tirar ele, saca? E agora? O que que a gente faz? Peraí, mano. Peraí, mano. Cadê as flechas que eu comprei? Já foi pra ele? Ah, já foi pra ele. Então, galera. O que que eu faço, mano? E se a gente tirar a Umbralma? Só que tem intervenção divina que a gente pode... Mano, é difícil, hein? E eu queria ver isso aqui. Puts, mano. Que difícil escolher isso aqui. Ai, caramba. Descansa aqui, vai. Só deixa eu ver aqui o baú também. Última olhada no baú, né? Não sei o que vai rolar agora. Mas guarda aqui. Porque o equipamento aqui do pessoal... Bem, agora é tudo aqui, né? Tudo aqui. Ó, o martelo... Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha matado a Orin primeiro. Só pra jogar com a Laziel, sabia? Tinha matado a Orin primeiro. Tá bom. Tá bom. Eu vou tirar... Fazer o seguinte. Daniária, né? Isso aqui ajuda demais, galerinha. A gente vai deixar o Astarion, que é bem roubado. Não queria. Mas temos que fazer uma escolha, né, cara? Vou tirar o Astarion. Ué. Olá. O que eu posso fazer para você? Oh, querida. Eu... É... Obrigado por tudo, Astarion. E... Vamos levar ela. Ela que eu quero, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que falar para ela sobre... Ué. Eu tenho que falar para ela sobre o... E agora? O pela primeiro. Muitas dúvidas nesse final, hein? Ataque extra melhorado. Você pode fazer dois ataques adicionais após atacar com sua arma principal. roubado. Roubado. Ela é armadura pesada, não é? A gente pode fazer a força dela chegar 20. Proficiência com armadura pesada ela já tem. É mais... Ah, maestria. Eu já peguei. Já peguei. Sorte. Mata magos. Resiliente. Força. Não. Ataque... Ataque... Ataque selvagem. É extremamente forte, mano. Com certeza. Nem vou pensar. Era o que eu deveria ter pegado há muito tempo, cara. Então é o seguinte. Agora equipar ela, né? Nossa, quanto tempo. Bem, dá uma olhada lá e vamos equipar ela. Pega ela já. Vem pra cá, meu bem. O que sobrou pra você, cara? O que sobrou? Olha como... Olha como que ela tá ruim aqui. Meu amigo. Todo dano mágico recebido é reduzido em dois. Rigos Mortis. Após ativar, ninguém poderá mover você contra a sua vontade, seja por magia ou ação. Mas sofre desvantagem em teste de resistência de destreza. O Ivo dos Mortos. E essa aqui? Peraí, não... Ô, jogo, maluco. Galera, essa aqui é a melhor, mano. É a melhor já. Você ganha mais dois de bônus de dano na rolagem de ataque se acertar, se atacar a criatura que já sofreu dano. Esse capacete também é surreal, né, cara? Esse aqui também é muito bom, mano. Ô, ela tá muito boa, cara. Ó... Não. Não porque a classe de armadura dela não pode diminuir. Desarmado também não. E o Martelo Órfico? Qual que é melhor? Ah, o Martelo Órfico, hein? E aí a gente vai ter no combate, dano é esmagante. Mesmo assim, deixa essa aqui. Coloca esse arco nela, dispara o mortal. Quando um Gityank conjurar voo? Não. Pra gente não é bom. Também não... Eu acho que tinha mais uma com poder de Gityank. Ah, coloca essa aqui que é melhor. Só que a gente precisa colocar um anel ainda, né? Aqui, ó. Não. Ah, essa aqui é a melhor, mano. Não sofre ataque de oportunidade. Quando tem 50% de vida ou menos. Não. É, eu acho que vai ser isso aqui. A gente só precisa agora pegar pra ela mais um anel aqui, mano. Nossa, não tem anel bom pra ela aí, cara. Não. 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 Enfeitiçamento? Pode colocar nela. Nossa, a gente tá muito ruim de anel, né cara? Aí essa capa aqui pra ela. Espera aí. Ahn, nossa, isso aqui, mano Pera aí Mano, vou pegar isso aqui O pessoal vai pegar fogo aí Melhor, né? Causa sangramento, já pode colocar nela O portador não sofre cegueira Horrível isso aqui Invisibilidade, turvar Cegueira, pronto Tá aí Agora tá completo, hein, mano Agora tá completo, cara Acho que assim tá bom, né? Mano, esse capacete aqui pra ela Cara, é muito forte, galera Ataque desarmado, a corpo a corpo darão Ah, só que tem isso aí, né, mano Ai, que porcaria, galerinha Galerinha E esse aqui dele Pronto, a gente vai colocar esse aqui, ó Do Astarion Né? Já que ele não vai usar agora Aí Astarion, pode voltar Fica aqui É, deixa eu ver se tem mais algum item bom Nos outros personagens aqui Nos outros personagens aqui Na Jair eu acho que não Mas deixa eu ver aqui No Halcim, né? Que faz tempo que a gente não pega ele Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidão Nem vou upar, tá? Só que eu prefiro o ataque Não Ataque e resistência A força, hein? Não Não sei se é melhor que o dela Cara Mas é bom Mas é bom Que bota que ele tá Não, esse aqui eu quero tirar Não também Mano, é tanta escolha, né? É tanta escolha de item Não, uma porcaria Não, também Ah, esse aqui Ah não, descanso longo, né? Tá, então aqui nada Eu queria pegar uma bota melhor Uma bota melhor Então peraí, tchau O Will faz tempo, hein, mano O Will faz... Nossa, olha só O Will faz muito, muito, muito tempo Ó, só item verde ainda Só item verde Ó, olha só, galera Só item de começo Que nível que ele tá? Nossa, oito Faz muito tempo, galera Caramba E agora o último A Jahira, né? Pra gente ver aqui Rapidão Jahira Ah, Jahira A gente pode aproveitar Alguma coisa? Não Isso aqui não Não também Não Não Ótimo Libertação e passo largo Tá aí Não Não E não Perfeito agora, mano Está bem melhor Obrigado, Jahira Valeu, cara Não Sim Pessoal, olhando geral assim Eu acho Que é isso aqui, tá? Chegamos aí Né? No final Vai ser isso aqui Pelo o que eu estou vendo Certo? É... O gale Nossa, gale Peraí Essa aqui a gente vai usar Revelar invisibilidade Deixa pra ela Elixir do Colosso Pra ela também Ou a gente pode usar também O Elixir É a melhor proteção, né, cara? Eu acho que vai ser dano psíquico Viu? Tenho quase plena certeza, mano Tenho quase certeza Então tá aí o grupo montado para o final Está aí E aí, curtiram? Opa, opa, opa Salvou Ahn... Tá Isso aí a gente vai Decidir Ou ver na hora, né? Aí, ó Hum... Bem, é isso Deixa eu ver A gente pode entrar aqui, né? Já Foi tudo, pessoal? Foi tudo, né? Aqui, aqui também Só olha mais uma vez É... Foi tudo mesmo Então entra aqui Ó, o final Parece que é... Parece que o final é exatamente aqui Só clicar aqui, ó Bem, então vou fazer o seguinte Essa aqui vai ser a equipe para o final Né? Não sei se realmente é o final Espero que vocês tenham curtido Comentários aí embaixo E até o próximo vídeo Valeu! O...